Eita rapaz, e esse menino vai ter aí que retomar a quimioterapia. O trem foi sério então, hein? Pois é, notícia triste, viu Fred? A Simoni não está curada do câncer. Ela contou que vai retomar o tratamento contra o câncer no intestino porque ainda apresenta pontos de atividade da doença. Vamos acompanhar o vídeo da Simoni. Oi, como vocês sabem e já ouviram aí o depoimento do meu médico, nós vamos ter que reiniciar um novo tratamento, um tratamento novo de quimioterapia e imunoterapia. Eu sempre fui muito sincera e muito agradecida por tanto amor e tanto carinho que eu sempre recebo de vocês. E nessa nova etapa, o que realmente eu espero é isso. As orações, as rezas, as energias positivas que vocês mandam pra mim. Não é fácil, a gente sabe, é um novo tratamento. Claro que eu queria não ter que passar por isso de novo, mas não é uma escolha minha, né? Tem coisas que a gente não controla e realmente isso eu não consigo controlar. A única coisa que eu posso controlar é como eu vou passar por isso. E mais uma vez eu resolvi passar por isso, da melhor forma possível, pensando sempre na minha cura, no meu melhor e pensando sempre que alguma coisa eu tenho que aprender ou eu tenho que mudar ou eu tenho que reciclar e entender com tudo isso que está acontecendo comigo. Só você pode decidir, né, como você passa pelas coisas. Vai acontecer sempre na vida de cada um alguma coisa ruim, alguma coisa boa que você decide como passar. Parece que ela está decidindo passar da melhor maneira possível, né? Sim, Fred, ela disse que está focada na cura e está passando por esse momento com muita gratidão. Vai dar tudo certo com a Simone. Vai dar certo, gente. Ela ficou bonitona. Vai ser por ela, né? Vem.